Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que o meu chakra tá desaparecendo desse mundo Porque vocês não deixaram o like no vídeo E o meu chakra só vai voltar, galerinha, se vocês deixarem muito like nesse vídeo Então se vocês querem que o meu chakra fique nesse mundo, por favor, deixe o like no vídeo agora e se inscreve no canal Porque senão realmente vai ser o fim do charoto Por favor, galerinha, eu conto com vocês, não deixe eu sumir, vai depender só de vocês Deixe o like no vídeo e se inscreve no canal, tchau! Vamos logo, vovô, o que você tá fazendo aí? Calma, eu só tinha que reconstruir de novo, né? Tu acha que ia deixar tudo quebrado aqui? É verdade, né? Que é o memorial dos UTIHRAS, né? É, ainda bem, mas, ó, toma cuidado Por que toma cuidado? Não destrua mais nada aqui Tá bom, eu não vou destruir mais nada Você sabe que eu gosto de destruir do cão UTIHRAS? É, ainda bem, isso mesmo Mas... Pera, 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 pera Que chakra é esse? Que chakra mais sombrio? O que é isso que tá acontecendo? Eu também tô sentindo E vem na direção da vila Vovô... Que isso? E olha o outro chakra que tá lutando contra ele O Boruto? Apareceu o chakra do meu pai O que que tá acontecendo na vila? Vamos voltar pra vila logo, vovô A gente tem que ajudar meu pai Meu Deus do céu Eu deixei um clone lá Um clone? Sim Mas, pera Esse chakra... Será que é do... Do... Meu Deus do céu Tá, vamos voltar pra vila, gente Vovô, vovô, cunhado Cuidado Tá, depois eu falo sobre as coisas que aconteceu O que que é isso? 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 Ah... Eles... Ahu! Ahu! Calma Calma O que que é isso? Atenção, o que é o carufo? Atenção, o que é o carufo? Ah, são vocês? São vocês as criaturas que criam atrás do Saruto? Parece que eles conseguem meio que... Ai, não sei Meu Deus do céu O que que são eles? Se revelem logo Vovô, olha a roupa deles Eles não tem cabeça Eles não tem nada Meu Deus do céu O que que é isso? Eu pensei que era uma ilusão só Mas são eles mesmo Eles são juntos Juntos de invisibilidade Meio que consegue se transformar Qualquer pessoa Ah, então é assim que eles sabem Tudo que eu tenho Meu Deus do céu Quantos? Meu Deus do céu Vovô! Habilidade máxima Cuidado, vovô Cuidado Ah! Meu Deus do céu Tudo 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 Bola de lava O que? Hã? Bola de lava? Como assim? Como assim? Bola de lava O que eles vão fazer? Meu Deus do céu Eu não sei Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, ai Vovô, eu tô no meio de alho Eu não acredito Eu não acredito nisso Olha o tamanho disso Eles estão no meio daquela bola de lava Vovô Ah, ah, ah Destrói Eles estão ali Eles estão ali ainda Ah, pessoal Destruí o Saruto Vovô, destruí o negócio Eles querem me destruir Vovô Eles querem me destruir Ai, meu Deus do céu Não vou deixar Não vou deixar vocês tocar no Saruto Entendeu? Eles são muitos Eles são muitos mesmo Ah, eu nunca vou desistir Eu nunca vou desistir Cuidado Vou ter que atacar de longe Vou ter que atacar de longe Essa lava tá fazendo Eles são resistentes Até a lava Essa lava tá fazendo Eu ficar muito cansado Vovô, cuidado Eu também Ah, suga chacra Eu não sei Meu Deus Siga esses caras Eu não consigo nem me mexer direito Siga esses caras O que eles querem comigo? Eles são resistentes Vovô Eles não morrem Quem tá falhando? Se revela logo Eu sou apenas um Que está comandando esse time Ah, eu não queria usar isso Mas Que faz, vovô? Vamos já junto Vamos já junto Eu não queria ter que usar isso Mas eu vou ter que usar Ah, sucesso Agora a defesa perfeita Vocês não vão conseguir me derrotar Boa, vovô Não deixem eles me derrotar mesmo Eles não vão me derrotar mais Ah Ih, Jairinho A do lado Forra do tal Forra do tal Agora eu vou fazer sabe o que? Garoto O que? Vou tirar toda essa lava daqui Isso, vovô Isso Tirou? Boa, vovô Boa, vovô Muito bem Muito bem Seus malditos Seus malditos Nunca vou me render a você Não fica na frente dos meus ataques Entendeu? Ele está muito poderoso Tá bom, vovô Tá bom, tá bom, tá bom Eu vou atacar de cima Eu vou atacar de cima Vocês Ah Não, mas isso Ah Me lembra até a guerra ninja Eles estão acabando, vovô Estão acabando Aqui tem mais Fortes Aqui tem mais Tem mais ainda Eles não morreram pro meu Inejaringo Dourado Como isso é possível? Cadê esses cretinos? Ali tem mais Ali tem mais Eu vou eliminar vocês Eu acho que acabou, vovô Eu acho que acabou E só os últimos aqui Meu Deus Atenção Esquadrão B Esse Se declarar Ahu O que que é? Tem mais um aqui Esquadrão B Cadê Esquadrão B Eu não sei, vovô Eu não sei Ai Ai, que que é isso? Ai O que, vovô? O que que foi Acontecendo? Esses são invisíveis Mesmo Ai, eu tenho sentido Vamos sair daqui rápido Vamos sair daqui rápido Vamos pra cá Eu não consigo nem ver o chakra deles Tu consegue? Não, vovô Meu Deus Então é assim que eles estão espionando a gente, vovô Nem o chakra Não dá pra ver deles Então é assim que eles conseguiram espionar a gente mesmo Mas, meu Deus Por que que eles querem tanto a mim, vovô? O que que eles querem comigo? Acho que eles querem alguma coisa de você Alguma coisa mesmo que você fique morto Mas eles querem alguma coisa de você Eu queria muito, sabia O que eles querem de mim Eu vou Porque parece que eles não vão parar de me atacar Até eles conseguirem o que realmente eles querem É verdade Você tem razão É, vocês têm razão O que? Não, não Pera Vovô, eu tô ficando louco Ou eu tô me vendo um pouco grande Quem é você? Oi, vovô Sasuke Tudo bem? Saruto? Que saudade, vovô Saudade? É, digamos que no futuro acontecer algumas coisas com você Como assim? Bom, por isso que eu tô até aqui Bom, eu queria falar com vocês dois Hum Bom Eu sou de muito tempo na frente Pode até ver que eu sou um pouco adulto já, né? É, né Dá pra ver Parece com o Boruto até Parece com quem? Boruto Quem é Boruto? Seu pai Tô brincando Ai, meu Deus do céu Então Saruto Sabe aquele olho que você encontrou? Cheio! Foi você, né? Sim, fui eu Eu que deixei ali pra você achar um dia Ah, mas pra que eu achar? Por que eu tenho que achar aquele olho? Bom Sabe o que acabou de acontecer? Ele vai continuar, Saruto Ele vai continuar Ele continua até nos dias de hoje Mas eu tenho uma maneira de ajudar você, Saruto Como assim? Bom Vovô Sasuke Ah? Você vai pegar aquele olho que o Saruto encontrou e você vai colocar nele Não, mas a gente nem pesquisou direito Pode contar comigo, esse olho vai salvar o Saruto A gente nem pesquisou direito Vovô Sasuke, tem noção que eu fiquei 10 anos da minha vida preso com essa organização Porque Você não me escutou? Eu não te escutei Sim, só depois de 10 anos você conseguiu me salvar Saruto Mas Saruto Então, eu quero meio que mudar o futuro E pra isso o Saruto tem que me ouvir Você também, Vovô Sasuke Você tem que fazer o que for preciso Tá, então Você não faz ideia do inimigo que a gente tá enfrentando Que vocês vão começar a enfrentar agora Bom O dom dessa organização É nada mais nada menos que o Jinchurik dos Das zero caudas O que? Como assim zero caudas? Isso existe? Ah Impossível É, você já enfrentou ele, né Saruto? Devolvou É Bom, ela sobreviveu Porém Ele tava se alimentando de energia escura, né? Exatamente O Meio que Jinchurik dessas zero caudas Ele tem tanto ódio Mas tanto ódio no coração Que ele tem chakra infinito Então nem eu Nem você Nem ninguém vai conseguir derrotar, Vovô Só se vocês me ouvirem Se o Saruto usar esse Rinnegan E você usar seus poderes Vovô Vocês conseguem derrotar ele Eu não vou ter que passar Porque eu passei Mas é o pior do que eu esperava Mas agora eu tenho que voltar Ai, eu achei que eu nunca mais Usava esse Sharingan Só pra viajar no tempo Eu espero que eu não volte Pra alguma linha temporal estranha E cuidado Senhor Saruto do futuro Pra usar esse Sharingan É, eu tomo cuidado Eu tô responsável hoje em dia, Vovô E eu tô Tô bem? Ah, você tá meio velho Sabe? O quê? É O Izuni, tá ajudando as pessoas? Bom, eu não vejo o Izuni Faz bastante tempo Ai, meu Deus do céu E digamos que O meu avô Naruto Tá no asilo já O quê? Sério? É Digamos que sim Ai, meu Deus do céu Tá, tudo bem Ok E o meu pai? Que aonde? Bom Você não vai querer saber aonde Eu não sou pai, tá Saruto E a E a mamãe? Bom Eu vou estragar toda a linha temporal É Bom Que ele não fale Mas uma coisa Você É um ninja normal no futuro? Bom Digamos que eu Sou meio que o Hokage Mas a vila não tá tão bem Como vocês pensam Será que evoluiu muito as coisas no futuro? Não Ela ficou pior Quê? Então por isso que você tem que salvar A vila E o mundo ninja Pra não ficar pior Tá bom? Tá A gente tem que mudar o destino Agora as coisas vão ficar sérias pra mim Sim Sim Como o meu clone avisou pra mim Eu tenho que ficar sério agora E a Tichu Eu vou na Mas O quê? Eu ia falar Que eu ia ser diferente agora em diante Cadê? Ele já foi embora Saruto Cadê você? Eu tinha que perguntar mais coisas Eu tô aqui Não Saruto do futuro Ah tá É parece que ele já foi né vovô Será que a gente não conseguiu pro futuro Ele não vir pra cá mais? Bom Eu espero que sim Mas você sabe o que a gente tem que fazer agora né Ah eu tenho que ir direto pra vila Eu vou indo pra lá Coloca o renegão vovô Ai É sério que eu vou ter que fazer isso? Você quer mesmo que o mundo aconselhe igual ele falhou? Ai Você viu o que ele falou? Que eu não queria saber onde meu pai foi parar? O que ele conheceu com meu pai será? Ai Não 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 Eu não devia fazer isso Eu não conheço esse renegão E se foi apenas uma transformação daqueles caras Ai O que eu posso confiar? Como eu posso confiar? Vovô Sou eu do futuro Você não vai confiar? Tá Vamos lá então de uma vez Vai vovô Mas se tem é besteira é sua culpa hein Tá bom A culpa é eu do futuro Vai 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 Transfusão Eu não sei se isso é o certo que eu tenho que fazer Vovô O meu olho Eu sei Eu tô vendo O meu olho O que é isso? Essas marquinhas Ele tem nove tomões vovô E a luz no meio O que é que essas marcas aqui? Eu não sei vovô Mas a gente tem que descobrir isso Olha aí em volta do seu olho De verdade Ah Por que que tá assim vovô? O que é isso? Será que eu tô apodrecendo por dentro? Tá A gente tem que pesquisar sobre isso Eu tenho que achar alguma coisa sobre isso Alguma cura se isso for uma doença Se o Saruto não viu que era cedo demais pra você usar isso Mas ele não ia fazer Eu não ia fazer isso comigo mesmo né vovô? Ah vai que ele é meio que nem você no futuro Não mas ele viu que ele é maior cérebro Ele tá bonitão também né Ai meu Deus do céu Imagina o seu Sasuke Isso vai até até bonitão É ele falou que eu tava no asilo né Imagina o Sasuke Deve ter morrido já Lembra-se que eu tenho células né Isso é verdade Ai eu vou morrer Esqueceu a vila A vila A vila meu Deus É verdade Eu tenho que ir rápido pra vila Eu tenho que ser sério Vamos logo Vamos logo Vamos logo Vamos logo Vamos logo